Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com fogo batizar E faz surgir algo novo Como flecha vem rasgar meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Vem E faz surgir algo novo Como flecha vem rasgar meu interior E faz surgir algo novo Como flecha vem rasgar meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Então vem como nunca veio antes Vem... 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 Obrigado.